Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, suporte é para filmar. Notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre faz mais direito, meu filho. Leandro Cavalari aparece, com a Santíssima Trindade, a senhora junta o apoio de vocês. Na sequência, acabei trocando as fichas sem querer de lugar, agora sim, porque eu percebi que tinha uma diferença aqui, já está tudo certo. Vocês estão conosco, meu eterno, obrigado. Na ficha anterior, pesquisando no Google e é claro, compartilhe o canal, quanto mais pessoas melhor. Campeonato Paulista Futebol Série, na outra ficha, A2, 224, Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto contra o Linense. Na quarta-feira, 24 de janeiro de 2003, 19h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes. Deixa eu ir para a próxima ficha, olha só, na classificação, em sétimo lugar está o Linense, com três pontos conquistados, em décimo terceiro lugar está o Comercial, com ponto faturado. Bom pessoal, tem dicas aqui de matemática, português e inglês, porém tem muitos assuntos, vai ficar para amanhã na medida do possível. Vou encerrar com o Poeta do Amor. Agregou valor? Acho que na bota eu vou.